É de cima para baixo, o conhecimento tem direção certa e forma uma cadeia ambiental. Coordenadores da rede de ensino de Limeira foram até a estação que capta a água para todo o município. O objetivo? Aprender. Eu acredito assim, quando a gente semeia, a semente pode cair em solo bom ou não. Então cabe a nós acreditarmos que estamos semeando e que caia em solo bom. Durante a visita, informações preciosas e que por enquanto são motivo de comemoração. Para nós Limeira, eu acho que está tranquilo, mas mesmo assim nós temos que economizar a água. Porque o futuro depende de uma atitude coletiva. A preocupação em usar professores como agentes ambientais é olhar para a única fonte de captação de água aqui em Limeira, que por sorte na cidade é feita por dois rios. Esse é o encontro do rio Jaguari com o ribeirão do Pinhal, que se não cuidados adequadamente já correm sérios riscos. Se continuar essa questão da exploração, a retirada da mata, esse manancial, no futuro, ele corre o risco de a cidade de Limeira ter sérios problemas para a captação de água na questão para abastecimento do município de Limeira. O biólogo da Secretaria do Meio Ambiente acredita que em apenas 15 anos, o ribeirão do Pinhal, de onde vem metade da água que Limeira consome, pode ter sua capacidade reduzida em 40%. Isso pelas interferências em torno do rio. O desmatamento, o uso de defensivos agrícolas e a má conservação do solo são os piores vilões. Eu acho que todos temos que cuidar. Agora, realmente compete ao poder público, dar as diretrizes, dar os encaminhamentos, ajudar a comunidade toda a ter essa consciência. O problema é que já tem raiz as monoculturas dessa região, é mais difícil de mudar a curto prazo. Por isso, o investimento é em educação. Todos os educadores, os professores que hoje estão aqui com a gente, vão ter esse treinamento nesse dia, na Semana da Água, exatamente para isso, para fomentar essa consciência com eles e também com todos os alunos e com a comunidade. No mesmo caminho, o poder público tenta criar ações para os próximos anos. A Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo várias ações no sentido de conscientização que nós estamos fazendo aqui com os nossos professores, que vai repassar essas informações para os nossos alunos. Nós temos programas de reflorestamento das matas ciliares, é um projeto fantástico junto aos agricultores. Nós temos projetos juntamente, em parceria com a Secretaria de Agricultura, de conservação do solo, das estradas rurais, de tirar a água da estrada e fazer com que essa água entre dentro da propriedade e não venha a entrar dentro do rio. Então, são várias ações que, num contexto de uma forma geral, isso a gente fala o quê? Gestão dos recursos. A gente precisa começar a ter a visão de gestão dos recursos, gerir esse manancial para que no futuro não venha a ser comprometido a essa questão da quantidade e qualidade de água. Obrigada.